Justin Bieber chora e busca consolo em amigos após ter recebido mensagem de Selena Gomez após aquele quase encontro deles no restaurante Justin foi visto com Dona Hailey indo ao restaurante com amigos foram tomar café teve até algum momento de descontração lá dentro mas Justin estava visivelmente abalado e na saída chorou nos ombros de seu amigo e a expressão de Dona Hailey também não era das melhores e Justin Bieber ainda curtiu uma postagem de Selena relembrando momentos de Selena do passado ele foi lá e curtiu e inclusive o fandom dele postou agradecendo a curtida e fontes trouxeram informação de como Justin se sentiu após ele ter recebido aquela mensagem de Selena segundo informações dentro do Howard Delksmo e França olha só hein abre aspas Justin Bieber está abalado com mensagem de Selena por mais que ele saiba que ela nunca namorou ninguém sério desde que terminaram ouvir da própria que os sentimentos dela por ele nunca mudaram então resgatou em Justin lembranças de um passado e da dolorosa separação dele com Selena Justin só quer o melhor para Selena e vê muita dificuldade em terminar seu casamento com Hailey por questões religiosas e da igreja Hailey está tentando o consolar também nesse momento e amigos perceberam o quanto mexido ele ficou com a mensagem Justin diz que não foi ao restaurante que Selena estava de propósito ele sempre amará Selena e isso é algo que não pode mudar Justin é grato por seus amigos que tem feito o máximo para elevar o seu humor e fazer ele rir um pouco neste momento dramático veja como a mensagem de Selena o abalou né a fonte diz que Justin não foi no restaurante de propósito duvido duvido porque geralmente ele e Selena durante esse tempo sabem aonde um e o outro vai ou deixa de ir agora Selena foi pega de surpresa entrou na área VIP mas veja como mexeu com o Justin não somente o fato de ele estar lá no restaurante mas o fato dele ter recebido mensagem de Selena há uma diferença né dele saber e olha aqui Selena curtiu uma mensagem dizendo que quando a pessoa te conhece bem não precisa nem de palavras e o Justin não precisava de palavras para saber dos sentimentos de Selena mas as palavras mexeram com ele ouvir da própria Selena de que os sentimentos continuam o mesmo é algo realmente impressionante e veja que não está sendo fácil para a dona Hailey né que olha a expressão dela olha a expressão do Justin neste momento porque não é só porque a Selena mandou mensagem para a Justin mas porque ela sabe né que Justin ama Selena e vice-versa deixe nos comentários a sua opinião recomendo que assista os vídeos anteriores aqui do canal e nos siga nas redes sociais Twitter, Instagram, TikTok e também no meu outro canal Vlogs com o Champ e aí E aí E assim ficou pronto.